Fala pessoal, tudo bem? André Zan com vocês novamente. Vamos a mais uma questão Instituto OCP MP Rio Grande do Sul. Hoje a questão cobra o que? Cobra conhecimentos de fonologia. Matheus, coloca para mim aí o link, para a galera se aprofundar, nós temos um vídeo de fonologia do Instituto OCP no canal. Aí que mostra o que é o dígrafo vocálico, o dígrafo consonantal, está nesse vídeo. Matheus, coloca o link para a galera aí, deve estar aparecendo acima. Para quem quiser, quem não lembrar exatamente o que são os dígrafos, vale a pena o link do vídeo. E sempre lembrando, faça a inscrição no canal, terem inscrever-se, só fazer a inscrição. E o que é o botão Seja Membro, que a galera pergunta para mim? O Seja Membro, pessoal, é uma área onde vocês têm o meu curso português extensivo, nos mínimos detalhes, que nós fizemos uma parceria com o YouTube, por isso um preço muito diferencial do nosso canal. Está bem bacana, aí são 98 vídeos de 30 minutos em média. Vamos à questão, galera! Vem comigo! A questão ali é trabalhosa. Deixa eu ver se eu posso aparecer. Não, eu atrapalho. A minha dica é, faça uma pausa no vídeo, resolve a questão e depois vê a correção comigo. Digo, começa assim. A respeito das palavras abandono, profissional, país e quando, assinale a alternativa correta. Bom, eles vão perguntar o que há na palavra abandono, profissional, país e quando. Portanto, pessoal, eu já vou de antemão fazer a análise. O que existe em relação à palavra abandono? Observa só, na palavra abandono, nós temos apenas o A encontrando o N. Isso aqui, pessoal, esse AN é um dígrafo, é um dígrafo chamado de vocálico. Então, aqui, em abandono, temos apenas um dígrafo vocálico, nada mais do que isso. Depois, a outra palavra ali, pessoal, então, abandono, foi, né? Agora, profissional. O que nós temos na palavra profissional? Observa comigo. Vamos fazer, então, a descrição da palavra profissional. Deixa eu ver. Pessoal, o que nós temos em profissional? Nós temos o P encontrando o R. Esse P encontrando o R, nós chamamos de encontro, encontro, consonantal, consonantal. Além do P encontrando o R, nós temos o SS. Esses dois S representam apenas um som. Então, esse SS, pessoal, nós chamamos de dígrafo. Dígrafo, quando eu tiver duas letras representando apenas um som. É um dígrafo consonantal. Então, qual é a diferença, professor, para o AN? O AN era um dígrafo vocálico, em abandono. São duas letras representando um som apenas. Tá? Duas letras representando apenas um som. Acho que eu falei errado a palavra, né? Então, duas letras, AN e aqui SS. Ok? Depois, o que mais que nós temos, professor? Nós temos a palavra país. E o que ocorre na palavra país? Bom, pessoal, na palavra... Só para... Apareceu a palavra país, ok? Mas eu vou fazer uma oposição à palavra pais, os pais. Qual é a diferença? No português, aqui eu posso aparecer tranquilamente, que eu não atrapalho. No português é o seguinte, ó. Quando eu separo duas vogais, eu tenho um hiato. Quando eu não separo, eu tenho um ditongo. Mas, ocorrendo ditongo, uma delas será sempre uma semivogal. Então, quando ocorre o ditongo, eu tenho uma vogal, uma semivogal, uma semivogal, uma vogal. Esse é o ditongo. Hiato é a separação de duas vogais. O ditongo é a não separação, ok? Então, na palavra país, pessoal, eu separo, observa só, o A do I. O A aqui, ó, é uma vogal, ok? E o I aqui, ó, é uma vogal. Então, houve a separação de duas vogais. A separação de duas vogais tem nome. E o nome é hiato. Aqui houve hiato. Separação de duas vogais, vogal e vogal. Agora, os pais, eu não separo. Quando eu não separo, eu tenho, pessoal, um ditongo. O A, na língua portuguesa, ele é sempre uma vogal. E o I, semivogal. Se eu estou partindo de uma vogal para uma semivogal, está diminuindo. Isso é um ditongo decrescente. Claro, o que apareceu na prova foi país. Só fiz uma oposição ali para vocês entenderem a questão do ditongo, do hiato. Isso se dá pela pronúncia. Infelizmente, é a pronúncia que manda. Pessoal, então, eu já sei país. O que está faltando? Está faltando quando? O que ocorreu na palavra quando? Vamos lá. Pessoal, deixa eu colocar aqui. Vou trocar a cordeira. Agora, o que ocorre na palavra quando? Se vocês analisarem bem, na palavra quando, eu pronuncio aquele U. Cu, ando. Notaram isso, pessoal? Eu pronuncio aquele U. No momento em que eu pronuncio aquele U, eu tenho que ver se eu separo do A ou não separo. Vamos lá. Como é que eu falo? Eu falo cu. A separação é cu, ando, ou é quando? É a de baixo, né? A de cima nem tem fundamento. Então, eu não separo. Se eu não separo, eu tenho... O que eu falei para vocês? Quando eu não separar, eu tenho ditongo. Então, aquele é um ditongo. O U será semivogal e o A é vogal. Posso falar de antemão? O A é sempre vogal nos ditongos. O A na língua portuguesa, ele só funciona como vogal. Então, aqui, pessoal, o ditongo é crescente. Coloquei errado ali. O ditongo é crescente, porque eu parto de uma semivogal para uma vogal. A banca nem perguntou, mas por razão deste N, vai deixar o ditongo crescente nasal? Vocês vão notar que nem perguntaram isso. Tem que saber apenas que há um ditongo crescente ali. Então, em quando existe um ditongo crescente e se perguntassem seria nasal? Então, analisamos palavra por palavra. Letra A. Em quando há encontro consonantal? Não, vocês já sabem. Há um ditongo, crescente, nasal. Nasal. Então, aqui já está errada. Em país há um hiato. Verdade. Em profissional há encontro consonantal e dígrafo. Verdade. PR e SS. Em abandono há encontro consonantal? Mentira. Abandono não há encontro consonantal. Em profissional há dois dígrafos. Verdade. Não, mentira. Desculpa. Há um dígrafo que é o SS. Há um dígrafo que é o SS. Em abandono há um encontro consonantal? Não. Existe um dígrafo. Professor, mas eu não posso falar que o N encontrando o D ali, ó. N encontrando o D é um encontro consonantal, professor? Não. Se é dígrafo, não é encontro consonantal. A E é. Ou é dígrafo ou é encontro consonantal. Ah, não sabia disso. Então fica sabendo já. Então eles tentaram fazer essa pegadinha conosco. Não. Em quando há ditongo decrescente? Mentira. Porque o U é semivogal e o A é vogal. O de tongo é crescente. Em país há hiato. Verdade. Em abandono há dígrafo. Agora sim. O AN constitui um dígrafo. Em profissional há um encontro consonantal, que é o PR. E dígrafo, que é o SS. Ó, verdade. Em país há um hiato. Verdade também. Eu separo. Em quando há um ditongo crescente? Verdade também. Letra C é o nosso gabarito. Claro. Deixa eu sair da frente aqui. Pessoal, olha a Dinamarca. Em país há um ditongo decrescente. Já está errado. Aí há. Em quando há um ditongo crescente? Verdade. Em abandono há um encontro consonantal? Mentira. Em profissional há dígrafo? Verdade. Em profissional há dois encontros consonantais? Mentira. Professor, tá. O PR é encontro consonantal. Mas o SS, além de dígrafo, não pode ser encontro? De novo. Não. Ou é encontro ou é dígrafo. Ah, tá, professor. Desculpa. Não, pode perguntar à vontade. Professor, por que tu fala sozinho? Porque eu gosto. Vamos lá. Em país há um hiato? Sim. Em quando há hiato? Não. Em porque há um ditongo crescente. Em abandono há dígrafo? Sim. Que é o AN. Então, letra C. Canadá, pessoal, é o teu gabarito. É uma questão ali que realmente é interessante. Temos de ter paciência para resolvê-la. Eu reforço o convite para que vocês se tornem membros do nosso canal. Já tem uma galera aí que é membro e eu estou gostando muito da interação com eles também. E aquele negócio, o português vai lá da fonologia até a pontuação, português extensivo, né? E mais toda a interpretação de textos com mais quatro apostilas em PDF. Curso muito, muito completo. Pessoal, beijo no coração de vocês. Estudo é foco. Estudo é constância. E tudo que vocês, tudo que vocês almejam, vocês vão conquistar com estudo. Beijão e até a próxima aula. Beijo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.